A verdade é que comecei o golfe não há muito tempo, mais ou menos há 4 anos. Sinto-me bem porque evolui de uma maneira, evolui muito rapidamente. Por isso, fico contente por poder representar Portugal e por poder treinar com o Nuno, com o José Pedro e com todos. E também estar com elas. E acho que é uma boa maneira de nos incentivar e de treinar e de aprender sempre um bocadinho mais sobre o golfe. E não estar sempre no mesmo ambiente, ou seja, no nosso clube. A Joana fez parte daquela equipa de Miramar que ficou em terceiro lugar no Europeu de Clube. Isso deve ser especial. Dá-lhe uma motivação extra para este ano? Sem dúvida. Ainda por cima, a Inês e a Lenora entraram há assim tanto tempo no clube. Já estão há mais tempo que elas. E desde que elas vieram, me motivaram um bocadinho mais para treinar mais, para estar mais vezes com elas, para ir ao campo. Sentíamos que já um bocadinho mais sozinha antes e agora também já estou mais à vontade com elas. Tendo em conta que ainda está no escalão de sub-16, diga-nos quais são os seus objetivos para este ano. O que é que gostava de fazer? Já nos falou do Intermacional Amador, mas e noutras competições? Este ano, provavelmente, não sei. Gostava também de jogar o Young Masters e o Junior Open. E, claro, gostava de fazer bons resultados nesses torneios. E, se calhar, jogar mais alguns torneios internacionais. Mais por conta própria ou assim. Para melhorar e ganhar experiência.